Olá, meu nome é Francisco Carlos Aion e hoje temos um convidado especial Adriano Vieira Novo e o assunto é... Pessoas extremamente idiotas na internet Então, vamos lá A gente acessou uma página aqui famosa no Twitter chamada Porque o Facebook acabou E tem as melhores células do Facebook Então, o que a gente fez aqui? Esse aqui é o melhor, por exemplo O cara tá vendendo uma bicicleta Olha uma bike, só tem que pintar Se não fosse pelo detalhe de quê? A bicicleta da PM Olha isso daqui A PM Roubou a bike da PM Bem como dizem por aí, quem tem limite é município Nossa! Ele tá vendendo na internet com o nome dele, muito esperto É um mais pelo Pelo? É um mais pelo assim que você vê na internet Os caras não tem limite, né Adriano? Vamos ver o próximo Ó, esse aqui é o melhor Ele é o perfil do bebezinho Que é o João Vitor E ele já, o primeiro comentário da internet Lá que ele entrou Ele é um bebezinho recém-nascido E tem que meter a rola mesmo Caraca, olha isso daí Isso aí é bem a cara Assim, o pai O pai é aquele O pseudo macho alfa, né? Eu gosto de ter essa história Do macho alfa na internet Que ele é um cara Interessante que tudo assim que eles Pensam, né? Não tem que ser assim Eles jogam Na internet, né? Eles não poupam nem mesmo as crianças, né? Não, não, não Quem vai poupar as crianças? As crianças já tem que aprender É, estando já na internet Já chega e vai aprender É que nem Que nem filhote de bicho Ele já nasce E já tem que aprender a andar, entendeu? Filhote de ser humano Ele já nasce E tem que aprender a mexer na internet Caraca Olha pra isso daí Esse que é o lance Olha lá Esse é A foto do cidadão Desfocado mesmo Porque o foco é minha ex Se eu não for zetar Que ele tem sete anos de idade Eis do quê? Ex-companheira de merenda Só se for E você sabe o que é mais absurdo? Ex-prezinho Como é que se diz? Essa questão aí da sexualidade, né? Da hipersexualização As crianças assim Eles colocam as fotos de criança Em sem nascida, né? Como você viu anteriormente De sete anos Sempre a questão da sexualidade, né? Cara É incrível isso daí, Adriano É incrível É incrível Ó Informações científicas, ó Cidadão chegou e colocou Megalodonte O tubarão que viveu Há mais de 60 milhões de anos atrás Como ele viveu Há 60 milhões de anos Sendo que a Terra tem Só 2.020 anos Porque ele viveu na água E não na Terra Ai, fantástico Fantástico Quando você acha que um já tava perto Essa não veio outra Finaliza Parabéns Parabéns Como diram o amigo meu Esse não merece palmas Merece tocantins inteiro Vamos ver aqui Vamos ver São muitas A gente tá escolhendo As melhorzinhas Aí você vê mais um Uma criança Moral de puta É pica na buceta Tudo exposto na internet Forma toda uma cultura Da pica e da buceta Isso daí vai se difundindo na internet É incrível isso daí É assim mesmo Eu tenho certeza que essa vai ser boa Mesmo que Somos Nossa A pessoa já escreveu assim Mesmo que somos ex Eu cuido de você Mas aí Cadê as putinhas Maravilhoso Maravilhoso Como diria Um cérebro de frase Melhor do Brasil É brasileiro Que bizarro Que bizarro Olá Mãe Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Impagável Vamos ver Se é melhor A mãe com a filha E E pensar que eu quase te engoli Te amo Filhota Agora 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 Você entendeu Nossa Cara Que tosco Cara É Nossa Galera Esse é o conjunto De Disposição Né Cara Se vocês curtiram esse vídeo Se inscreve no canal Deixe seu joinha Deixe seu comentário Comenta aí falando Se tiver bastante like Nesse vídeo A gente faz o segundo A segunda Pessoas Extremamente idiotas Na internet E a gente traz pra vocês Beleza? Vamos ficando por aqui E Tchau 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 tchau